Passão Só mil de entrada? Só mil de entrada Mil de entrada e parcela de 899 É isso aí, mil de entrada e parcela de 899 Com mil de entrada e parcela de 899 Você vai levar pra casa esse aqui, ó Renault Kwid Zen Ele é completão Você dá apenas mil de entrada Mais parcelas de 899 Ele vem com ar-condicionado, direção elétrica E o que mais, Augusto? Vidros elétricos, travas elétricas Quatro airbags, três anos de garantia Mil de entrada e 899 de parcela É muito fácil, vem pra Globo Renault Na Globo Renault, para esta semana Tem também Renault Captur Esta é completa A partir de 74.490 Mais taxa zero E ainda você leva de brinde O IPVA IPVA é grátis Não dá pra perder Esta é a semana pra você trocar de carro Na Globo Renault Aqui na João Colim Tem também o setor dos seminovos E nos seminovos nós preparamos pra você Esta super oferta HB20 Sedan Motor 1.6 Este é câmbio automático O ano dele é 2014 A FIPE é 41.600 Aqui nos seminovos da Globo Renault Só 37.900 37.900 E de brinde Você leva o IPVA Mais a transferência É o feirão Fecha a meta da Globo Renault Não dá pra perder Esta é a sua hora de trocar de carro Nos seminovos da Globo Renault Que tem ofertas incríveis pra você Olha só este FIPE Este é 1.4 É um Atrativ 2014 A FIPE é 32.900 Aqui nos seminovos da Globo Renault Só 28.900 28.900 é 4 4.000 de desconto 4.000 de desconto E de brinde Você leva o IPVA Mais a transferência Pra fechar as ofertas Dos seminovos da Globo Renault Nós preparamos pra você Este Renault Logan Expression Motor 1.6 É um 2014 A FIPE é 32.900 E aqui nos seminovos Só 30.900 Além do mais Você vai levar de brinde O IPVA Mais a transferência Seja a linha 0 km Ou seminovos Definitivamente Augusto Cesar As melhores ofertas Estão aqui na Globo Renault É isso aí Feirão fecha a meta Globo Renault Esse final de semana Apareça Quer trocar de carro? Quer as melhores ofertas? Então Vem pra cá